Tyron Woodley é um rapaz difícil, difícil de se gostar Como lutador não há absolutamente nenhum questionamento em relação a sua competência Trata-se de um dos melhores do mundo Foi campeão do Ultimate da categoria até 77kg de julho de 2016 a março de 2019 Mas o estilo não atrai muita gente Ele mescla atuações maravilhosas como as implosões de Darren Till e Rob Loller Com lutas chatíssimas, monótonas, em que ele parece desinteressado Fazendo só o suficiente para poupar energia e ganhar pela mínima margem possível Como por exemplo nas duas lutas contra o Wonder Boy Steven Thompson e também contra o brasileiro Damian Maia Ao longo de todos esses anos Woodley também tentou ser uma personalidade da mídia Chegou a trabalhar na TMZ num programa de fofocas sobre celebridades esportivas Depois tentou a carreira no rap Lançou alguns singles, mas nunca pegou muito bem Falta bastante carisma Muitos não o curtem também porque ele foi um campeão mais ou menos inativo Fazendo no máximo uma luta por ano Outros acham que ele sentou em cima do cinturão Para tentar explorar a sua carreira como ator, como rapper, como personalidade da mídia Que ele queria uma porta de saída e não estava tão interessado no MMA No final das contas ele era visto como um dos campeões mais impopulares que a gente tinha no Ultimate Ficou marcado por escolher muito as lutas Querer sempre money fight contra atletas de categorias diferentes Ou veteranos que estavam fora do esporte Como Nick Diaz e Jorge Sampieri não contra o próximo desafiante da fila Porque de repente não tinha tanto nome A frustração de Dana White, presidente da empresa, para lidar com Woodley após cada rodada de negociação Renovação de contrato, a próxima luta, era evidente Ele chegou a dizer publicamente que Tyron Woodley era um pesadelo para se lidar com Tanto que nos fóruns mundo afora dizem que o careca comemorou mais a vitória do Usman Do que a própria mãe do pesadelo nigeriano E se engana quem acha que era difícil lidar com o cara apenas quando ele tinha o status de campeão Ele já era para ter voltado antes, é verdade, ia fazer revanche com o Rob Lawler Mas teve uma fratura na mão Mas ainda assim, ele já se recuperou dessa lesão há bastante tempo E o UFC vem tentando meses a fio a casar a luta óbvia Ele, que ainda é o número 1 do ranking até 77kg Contra o número 4, Leon Edwards, que vem de uma série de 8 vitórias consecutivas É uma luta inédita e tem um card em Londres, a terra do Edwards, precisando de um main event E na primeira vez que o matchmaker o abordou para fazer essa luta Ele prontamente recusou e disse que não luta fora do país Só sai dos Estados Unidos se for para ser de férias Mas aí depois de muito convencimento, bate-papo, veja bem O Woodley acabou voltando atrás e fará a luta principal do Fight Night Londres No dia 21 de março na O2 Arena, exatamente contra o Leon Edwards Brincadeiras à parte, não me entendam errado O Woodley pode ser meio mala, mas é dificílimo de ser batido Lutador extremamente estratégico e inteligente dentro do octógono Possui quase todas as ferramentas e ninguém bate Darren Chill, Demi Amar, Steven Wonderboy Thompson Entre outros, sem ser fora da curva Agora, de todo modo, essa é uma luta dura para ele e para qualquer um Leon Edwards está voando e o Woodley já é um veteraníssimo Vai completar 38 anos agora em abril É quase uma década mais velho do que o Leon Edwards E também tem a diferença de tamanho O Woodley é um cara de 1,75m de altura E o Edwards 1,88m Por mais que a envergadura entre eles seja mais ou menos a mesma coisa A diferença de peso, que é o que geralmente salva o Woodley nessa categoria Que ele é um cara muito forte, muito pesado, não existe O Edwards também é muito grande para essa categoria Por mais que o Woodley seja um wrestler de alto nível, All-American A gente não vê muito ele partindo por esse caminho por causa da fadiga Ele tem muita massa muscular e se ele fizer 3 rounds de isometria Ele não aguenta até o fim Por isso que ele tem dependido muito mais das suas mãos nos últimos anos E sinceramente nessa aqui eu acho o Edwards um striker mais rápido, mais fluido e mais agressivo Não tem a mesma potência, terá que ficar preocupado sempre com o contra-golpe do veterano Mas lutando em casa e na fase que está, para mim, é favorito Essa luta ainda é muito importante para a categoria e pode sim definir quem é o desafiante número 1 dela Claro, vai depender do que acontece com o Jorge Masvidal Isso porque o Jesus das Ruas está em Las Vegas nesse exato momento Para acompanhar Conome Gregor vs Donald Cerrone A sua maior esperança é que em caso de vitória do Notório Ele seja desafiado E aí casam aquela que provavelmente será a luta mais rentável de 2020 Quiçá do MMA Conome Gregor vs Jorge Masvidal Por aquele cinturão fantasioso do BMF Caso o McGregor perca ou vença e decida que não é inteligente desafiar o Masvidal Que o melhor para ele é voltar para o peso leve E ver o que acontece entre Habib e Tony Ferguson Aí o Masvidal seria o desafiante número 1 do Kamaru Usman E o vencedor de Leon Edwards e Tyron Woodley Ou teria que ficar parado, sentado, esperando Ou fazer ainda mais uma luta Há só um pequeno asterisco aí Tanto Tyron Woodley quanto Leon Edwards Já foram derrotados pelo Kamaru Usman Então mesmo que façam Majidal vs McGregor E o Usman sobre O vencedor dessa luta não é 100% garantido De ter o title shot Porque seria uma luta repetitiva Mas a tendência ainda é essa Enfim O complicadíssimo Tyron Woodley está de volta E eu queria saber de vocês Curtiram esse casamento Ou preferiam uma alternativa Como por exemplo Tyron Woodley contra Kobe Covington E Leon Edwards vs Stephen Wonderboy Thompson Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder nenhuma resenha Nesse sábado tem a terceira edição do Fala Inscrito Então fiquem ligados no canal Que vai ter vídeo E também o UFC 246 logo depois Assim que acabar Eu falo aqui sobre a luta do Pets A luta do McGregor com Cerrone Do Pets contra Carlos Diego Ferreira E o que rolar de mais importante Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau